Tá piscando, irmão? Pera aí, deixa eu ver. Tá, se tá piscando, tá gravando. Já estamos nós aqui na correria das entregas. Barberagem, posse de caudas. Tá piscando, irmão? Se tá piscando, o tio já sabe, né, mano? Tá gravando. Já estamos nós aonde, tio? Na correria das entregas, mano? A polícia ali. Salve pro João. O João trabalha nesse posto aqui, ó. J e L, transportes. Salve pra você, João. É nóis, mano. Estamos aí pra onde, tio? Onde que nós estamos? Na correria das entregas. Ah, não, não é naquele posto ali, não. O João trabalha nesse aqui, ó. É, um salve pro João. É nóis, tiozão. É, João. Mas dá pra passar aí, não, mano. Que eu só passo aqui a milhão atrasadaço, né, mano? Então é o seguinte. Que Deus abençoe aí a sua vida, João. Bom trabalho pra você, mano. Nós estamos aqui, né, tio? Na correria das entregas. Você tá ligado, né, mano? Não pode parar, né, tio? Já estamos indo pra São João da Boa Vista, malandro. Tá pensando o quê, tio? Vamos visitar os... Ih, caramba. Quem nasce em São João da Boa Vista é o quê? São João da Boa Vicente? São João da Boa Vistense? Será que é isso, mano? Sei lá, tio. Sei que é de São João. Dá um toque aí pra mim, mano. Quem nasce em São João da Boa Vista é o quê? É, tiozão, malandro. Vamos que vamos. O dia tá gostoso, tá agradável, né, tio? E nós estamos morrendo com o capacete do Homem-Aranha Azul, malandro. É, tiozão. Você fica aí no acostamento, mano. E eu vou passando. Ah, capacete, tiozão. É, tio. O capacete do Homem-Aranha, malandro. Nós estamos aqui, irmão. Graças a Deus, né, meu? Estamos aí na luta. Nação da Paz de Deus. Dia de sábado tem muito motão que sobe. Aqui a serra, né, meu? Os caras sobem acelerando tudo, tio. É, vem visitar a Poço de Caldas de moto, hein, viu? Sobe acelerando tudo. Da hora, mano. Mas vamos aqui na nossa pegada, né, mano? De seis, sete e pouco. Que é o seguinte, né, tio. A gente tem que ir na manhã, na maciota, porque a nossa moto não corre a 300 km por hora, não, né? É que no máximo é 120 km, 135 km, ela já corta, tio. Aí, não tem jeito. O dia tá gostoso hoje pra viajar. Tá agradável pra caramba pra andar, né, mano? Tá muito bom, muito gostoso. Tá quente. Eu não gosto de frio, não, cara. Eu gosto de viajar assim, de andar no calor. Já tá na hora de trocar o óleo, cara. Já tô com 930 km. Aí, ó, os motão, ó. Ó, o Hort. O que mais? O que mais tem ali, tio? CG, CG. CG, 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 CG. Foi lá pra gente filmar a moto. Ficou da hora, né, tio? Ah! O vidinho lá da Kawasaki. Capaz de ser ele, tá dando esticadinha na Kawasaki laranja. Deve ser ele, né, irmão? Só pelo capacete ali eu já vi que é ele. E é ele mesmo, tiozão. É, é o Michel, malandro. É, é o Michel mesmo, tiozão. Olha a Kawasaki dele, que linda, da hora, mano. Olha a anda, hein, mano. É, tiozão, olha lá. O bagulho é monstro, tio. Olha aí, tapou. Ó. Como anda o bagulho? Me toque aí, ele toque, hein, velho. Ele é bom o toque, tio. Agora eu vou passar milhão. Ele vai parar no radar. Passa no cantinho, tio. Cantinho danada, tio. Agora vai vir, vai vir comendo tudo. Vai vir a milhão. Segura aí, tio. Tô passando. Segura aí, que a minha aranha tá passando. Tem um radarzinho de 60 aqui. Ali, ó. Registrou 40 do Celtinha. E é nóis. Vou embora, tio. Vou ficar atrás de vocês, não, mano. Daqui a pouco o Michel passa por mim. Igual a bala. Vum. É, tiozão. Tô vendo lá pra São João da Boa Vista fazer aquele trampinho. Será que o Michel vai junto? Todo dia desci com o Natan. Vamos tirando uma rachinha, né, mano. Tiago Luquezzi já deu aquela bronca. Falou... Ih, caraca. Tem um carro da polícia ali, mano. Eita, nóis. Aí ferrou, hein, tio. Carro da polícia eu vou ter que ir na maciota, irmão. Não vou poder ultrapassar em faixa contínua, né. É, 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 cara. E aí eles, são eles mesmo. Polícia Militar é do estado de São Paulo, irmão. É, agora nós vamos ter que descer na maciotinha, né, irmão. Na manha. Não podemos ultrapassar. Será que o Michel ficou, cara? Né, ele tá vindo aí. E aí, Michel. Nós se enrolamo agora, tio. Não vamos nem poder ultrapassar. É ultrapassar em faixa contínua, a caneta vai comer. Agora não pode nem andar. Tem que ficar atrás dele. Aí, ó, a moto do Michel da hora, velho. Hã? Ué, dá aí. Ué, vamos dar uma pilotadinha na cabazaca do Michel, malandro. Pior que é foda agora com a polícia ali, não dá nem pra... Com a polícia ali, não dá nem pra andar, né, cara. Caraca, é monstro, hein, mano. Caraca, é monstro, hein. Mano, o estilo de pilotagem é completamente diferente, cara. De tudo que eu já, de tudo que eu já pilotei, bicho. Eu já pilotei uma MT-09. Mano do céu. Completamente diferente. O estilo de pilotagem é outro, cara. Olha, você fica muito... Deitado, mas que é da hora, é, tio. Isso aí eu não tenho a dúvida. O bagulho é monstro. Muito bom, cara. Muito da hora. Vamos baixar a viseira aqui. É, tio, zão. Eu tô mandando aí de Kawasaki Z750, irmão. Tô pensando o quê? É uma moto, tio, malado. E a polícia tá ali, né, tio. Não dá nem pra andar, né, cara. Não dá nem pra acelerar. Mas é da hora. Confortável, cara. Mano do céu. Mas eu só tô estranhando o estilo de pilotagem, né, meu. Eu peguei aquela MT-09 lá. O estilo era bem diferente. Precisa pro amortecedor de direção, né, Michel. Isso é muito importante, né, cara. Pra não dar aquela chimada, monstro. Vamos dar uma acertinha aqui, né, meu. De boinha. Porque é o seguinte, né, meu. Vai que a gente... Depois da curva ali tem uma... Uma blitz, cara. Aí é foda. Mas olha o tamanho do tanque, mano. O bagulho é monstro, tio. É muito da hora, mano. Tá de parabéns, Michel. 750 cilindrado, hein, mano. Não dá nada, hein. É, tiozão. O torque é violento, irmão. Bagulho, monstro, tio. Primeira vez aí que eu ando numa Kawasaki, irmão. Ai, caralho. É só os inscritos mesmo pra proporcionar isso pra nós, né, irmão. Hã? Tá louco, irmãozão. O que que esse cara tá dando seta? Tem um cara que atrai dando seta. Vai parar pra onde, filho? Vai entrar pra onde, tio? Ó. Bagulho monstro, tio. Cor de giro violento. Vai abrir a segunda faixa aqui. Vamos dar uma esticadinha, né, meu irmão. Só que é o seguinte. Não é uma aciotinha porque a gente não conhece a moto, né, meu. A moto não é nossa. Ih. Ó o sensor. Ele tá com o sensor. Eu não posso ficar muito distante dele. O sensor, né? Mas é da hora, velho. Caraca, mano. Que moto, hein, bicho. Tem aquela SJ4000 custa 300 reais sem Wi-Fi. Com microfone e tudo você vai pagar uns 350. É, o do Dacel. Só que é o seguinte. Tem que tomar cuidado. Já tem muita que é réplica. Aí não dá, cara. Aí réplica é foda. Tá na lojinha lá, tá? Vê lá, tem GoPro lá. Na onde? Na lojinha lá, não. Nessa aqui? É. Mas GoPro mesmo? É, GoPro mesmo. Quanto que é? Eu não perguntei. Porque eu vim aqui essa semana pra ficar a bateria da moto. Mas depois você passa lá e pergunta. Mas eu acho que é caro aqui, cara. É, mano. Aí depois você pega a motoquinha e fica até estranho. É, mas da hora, viu, cara. Muito obrigado ao Michel Ribeiro, inscrito do canal. Deixa eu dar uma voltinha de cavazá, que malandecendo. cavazá pra água da prata. Só que aí começou... O sensor de presença, né? Ela começou a apitar. Olha ele aí, ó. Ele começou a... Ela começou a apitar, né, meu? Aí tem que parar, porque... O sensor de presença estava com ele. Eu distanciei muito dele. Mas é isso aí. Tá valendo. Obrigado ao Michel aí, cara. Deixa eu dar um like. Eu tô procurando marcha na moto, velho. É, caraca. Você acostuma com o bagulho, velho. E eu tô procurando marcha que não acha, tio. É, mano. Essa daqui não tem, né, meu? Essa daqui não tem condições. É isso aí. Mais uma vez, muito obrigado aí ao Michel Ribeiro. Por ter deixado aí eu dar um rolezinho na moto dele. É difícil, né, cara? Esses negócios aí é meio complicado, né, meu? Vocês estão ligados. Eu já falei várias vezes. É ruim você pegar a moto dos outros, né, meu? Que nem eu peguei aquele dia. Eu peguei a moto do Gabriel. O Gabriel, né, ele foi junto. Que nem agora o Michel tava junto também. O Alexandre lá da Rote Verde e Preta também falou que vai deixar eu dar um rolezinho. Mas é foda, cara. Você cai com uma moto dessa aí, malandro. Às vezes você tá de boa, né, meu? Você até tá ali respeitando o limite de velocidade. Tá fazendo a sua parte. Aí vem um cara e bate você. E aí? Aí você tem que pagar, né, mano? Aí tem que trabalhar pelo resto da vida pra pagar. Então é um negócio meio complicado. Mas eu agradeço aí a confiança do Michel. Né, meu? Ele confiou e... Também vai virar moto filmadora aí. Tá doido pra comprar uma câmera. E é nóis, mano. O Paulista também. Falou que vai comprar uma câmera. Tem uma safra de moto filmador. Eles postificaram e viram aí, tio. Cada um com seu estilo, seu jeito de ser e sua moto. Ha, malandro. Pensando o quê? Mano do céu. Mas é monstro, hein, tio. A Kawasaki dele é da hora. Aí, olha aí, ó. Olha que da hora, mano. Nossa, tio. O bagulho é grande, é monstro. Então é isso aí, cara. É nóis. Estamos chegando aqui. O Michel vai ficar aqui. É aqui a loja. O Michel vai ficar aqui. Nós vamos se despedir dele. É nóis. Ô, Michel, eu vou lá então, cara. Ô, valeu pelo rolê, viu, meu? Falou. Da hora. Tá de parabéns sua moto aí, velho. Show de bola. Falou. Ficou com Deus também. A gente se fala. Falou. Falou, abraço. Você sentiu que é mais duro de entrar na curva, você viu? É, cara. É mais pesadona, velho. Você fica meio viagem de entrar. Ah, é, né, cara. Mas aí, depois com o tempo, cara, acostuma, né? Até hoje eu tô acostumando. É, e aí ela é bruta, é violenta, velho. Ixi. Então falou. Falou. Um abraço. Aí eu vou editar o vídeo lá, eu coloco no ar, depois eu mando pra você. Falou? Falou. Ficou com Deus. Falou, fica com Deus também. Eu não vou lá com você lá, que eu mando a outra aqui. Não, tranquilo, beleza. Sem eu. Falou, abraço. Então é isso aí, mano. Isso aí foi o... O rolezinho na Kamazaki do Michel e é nóis. Tamo junto. Fica aí com vídeos anteriores. O que é isso aí? O que é isso aí? Obrigado por assistir.